Mariana Costa, de 33 anos, é filha do ex-deputado estadual Sarney Neto e sobrinha neta do ex-presidente da República e atual senador José Sarney. A publicitária era casada com o empresário Marcos Renato e mãe de duas filhas pequenas, de 9 e 11 anos, que eram a paixão da jovem. O perfil da vítima nas redes sociais mostra que ela era muito dedicada à família e à religião. Durante o enterro, Mariana foi homenageada por Carolina Costa, que é esposa do principal suspeito do crime, Lucas Porto. A irmã cantou a música favorita da vítima e recitou um trecho da Bíblia. Toda dia eu me alegrarei no Senhor, amém, alegrarei no Deus a minha salvação, o Senhor Deus é a minha força. Mariana foi enterrada no cemitério Parque da Saudade, em São Luís do Maranhão, sob grande comoção de amigos e familiares. O delegado responsável pelas investigações, Laurence Melo, informou que o laudo do Instituto Médico Legal do Maranhão confirmou que Mariana foi morta por asfixia. Inicialmente, pode ter havido uma tentativa de esganadura. Na sequência, a jovem teria sido sufocada com o travesseiro. Hoje nós já podemos falar que realmente se trata de um homicídio que teve como causa da morte sufocação. Foram verificadas as imagens do sistema de câmeras do condomínio onde a dona Mariana Costa residia. Nessas imagens aparece o cunhado da senhora Mariana Costa, o senhor Lucas Porto, chegando no apartamento dela. Ele é a única pessoa que esteve em companhia da senhora Mariana no horário que foi determinado na necrópsia, como sendo o horário da morte da vítima. Para a polícia, Lucas Porto precisa ficar preso para não atrapalhar as investigações. Não permitiu que as imagens do condomínio onde ele reside fossem verificadas pela polícia. Ele apagou registros do celular dele de localização, ele se desfez das vestes, da roupa que ele estava usando quando visitou o apartamento da senhora Mariana.